Olá, obrigada por nos acompanhar em mais um Magazine Consigo. Hoje estamos em Leiria, cidade berço de poetas, conhecida por locais históricos como aquele em que nos encontramos, o Moinho de Papel. Convido-o a acompanhar-nos num percurso pela cidade que remonta à origem da nação, com o primeiro foral atribuído por Dom Afonso Henriques. Embarque connosco numa viagem sensorial. O seu nome, Leiria, inspirou escritores e poetas, românticos e reis. O castelo mantém-se guardião da cidade que tem um rio lis a correr-lhe aos pés. O burgo desenvolveu-se a partir do morro onde está implantado o castelo, mandado construir por Dom Afonso Henriques depois de vencer os moros. A vista soberba sobre a cidade deixa adivinhar o património arquitetónico, museológico e gastronómico que aguarda ser descoberto por cada um dos visitantes. É uma cidade para já com uma história riquíssima. Portanto, tem o castelo com cerca de 870 anos de existência e que é, no fundo, o nosso principal cartão de visita da cidade. Representa também aquilo que é a nossa identidade e a nossa história. Por este castelo passaram reis muito importantes. O Dom Afonso Henriques comandou construir. O Dom Dinis, que está intimamente ligado à nossa história, através do Pinhal de Leiria, que serviu também de base à construção das naus que vieram a descobrir o mundo. Por ano, o Castelo de Leiria recebe cerca de 50 mil visitantes. Os audioguias e a sinalética facilitam a visita. No entanto, as condicionantes históricas ainda limitam o acesso a quem tem problemas de mobilidade. Há alguns metros, o MIMO, Museu de Imagem e Movimento, é um exemplo ao nível da acessibilidade. Um espaço de diálogo entre arte, cinema e técnica que abriu as portas em 1996. Nas visitas guiadas, as pessoas cegas podem tocar em algumas das peças, como as caixas de luz, capazes de projetar imagens e texto datadas do século XVIII e XIX. Aqui viaja-se pelos limites da imaginação. As lanternas mágicas são estes objetos que estão aqui, uns dentro da vitrina, outros fora. são os antepassados do projetor de filme e do projetor de vídeo. Gostei bastante, pude tatear certos objetos que eu não conhecia, nem fazia a mínima ideia que eram assim. O senhor também tinha bastante jeito. Com a explicação que o senhor ia dando, eu quase que ficava a ver, é a minha maneira. Acho que cada vez que está a evoluir mais nessa parte da acessibilidade para todos, é um exemplo. O elevador é uma mais-valia, tem a rampa da entrada e depois o elevador cá dentro, a gente desloca assim, tem espaço, tem espaço amplo para a gente andar à vontade com a cadeira. Os anos ditaram a mudança e Leiria é cada vez mais uma cidade para todos. A Câmara Municipal tem procurado dar o exemplo e reconhece que a criação de acessibilidades é uma forma de valorizar os equipamentos e atrair mais turistas. A cidade, naturalmente, tem vindo ao longo dos anos a melhorar a sua relação com o que eles têm decisões. Há muitas dificuldades na sub, sobretudo de locomoção. E começámos, naturalmente, com um projeto que se intitulou Projeto Polis, em que devolveu o Rio Lis e as suas margens à população, independentemente das suas idades e das suas condições. E hoje é um sítio que permite ser desfrutado por um maior número de pessoas. Para além disso, a própria cidade tem vencido algumas barreiras arquitetónicas que existem, nomeadamente passadeiras, passeios, que tornam mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. Para conhecer os principais recantos larienses, é obrigatório percorrer as ruas estreitas, onde cada porta escreve um capítulo da história. O centro cívico espalha a alma da cidade e é vizinho da casa onde viveu essa de Queiroz, que aqui chegou no ano de 1870, para tomar posse do cargo de administrador do Conselho. A passagem pela cidade marcou a sua obra e monumentos como a Sé, que observava da janela onde trabalhava, serviram-lhe de inspiração. Essa de Queiroz escolheu o ambiente, a inspiração das pessoas que a viviam, para escrever um dos seus livros mais conceituados e que tem mais visibilidade, incluindo na indústria do cinema, que foi o Crime do Padre Amaro. Leiria, de facto, é uma cidade de poetas. Na género deste Poeta, podemos falar de Dom Dinis. Dom Dinis, uma das facetas que caracterizou a sua personalidade e também a sua personagem, enquanto rei importante para a história de Portugal, era o facto de ser poeta e o facto de ter dedicado alguns dos seus poemas à cidade de Leiria e ao ambiente que se vive em Leiria. Também Francisco Rodrigues Lobo, que dá nome à Praça Principal, dedicou palavras poéticas à cidade onde nasceu, em 1580. O poeta, que morreu afogado no rio Tejo durante uma viagem entre Lisboa e Santarém, tinha o cognome de cantor do Lis. E Lis é também o nome das brisas que se julga terem nascido no antigo convento de Santana. Amarelas, cor do sol, são confeccionadas com açúcar, ovos e amêndoa. Clara Silva fez pela primeira vez esta iguaria com apenas 11 anos e herdou a receita de uma tia. A minha tia era uma senhora que veio para Leiria muito nova, cuidar de uma senhora deficiente. Essa senhora deficiente ficou sem pai e a tia começou a trabalhar nos bolos para ajudar financeiramente, porque essa senhora menina era deficiente e a tia começou a fazer uns bolinhos em casa e ir a vender para as praias de São Pedro, por aí pela cidade. A pastelaria de Clara, na rua direita, é uma referência na cidade que se orgulha de ter a primeira fábrica de chocolate artesanal ao vivo. Inaugurada recentemente no Mercado Santana, é um sonho concretizado do mestre chocolateiro Daniel Gomes, um leiriense que quer atrair mais turistas à região e revelar os segredos do produto que se popularizou na Europa depois dos descobrimentos. Faço isto com paixão, com amor por esta arte. Depois não é nada mais gratificante que a pessoa olhar, se espantar com as obras que nós fazemos, que no fundo eu considero uma obra de arte, cada bombom, a cada personalização, porque nós depois também personalizamos coisas para os clientes, peças de chocolate para os clientes. E não é nada melhor do que a pessoa sair satisfeita duplamente, pela visão e pela degustação. Eu tenho aqui o chocolate então fundido, a 45 graus, e agora vamos temperar. Temperar não é com sal e pimenta, está bem? Temperar é, vamos baixar a temperatura. O chocolate tem de ser trabalhado numa base de pedra para arrefecer mais depressa e atingir a temperatura ideal, 28 graus. Os bombons podem ser personalizados e existem mais de 65 variedades de recheios. Presunto e mel, malagueta, leitão, morcela ou vinho do Porto são algumas das opções. Produtos made in Portugal, criados por Daniel, que descobriu uma forma de cumprir a responsabilidade social da sua marca. Não nos adianta crescer a nível financeiro se não crescemos interiormente. Então decidimos criar esta missão de chocolate, que é no fundo eu faço uma peça em chocolate. Vamos associar-a a uma instituição de solidariedade, sem fins lucrativos. Depois fazemos rifas ou fazemos um leilão e esse dinheiro todo reverto para essa instituição. Fizemos a primeira para a PPC de Leiria, para as crianças especiais, e fizemos agora a segunda para os bombeiros voluntários de Leiria. Quem visita Leiria coleciona doces recordações e não pode partir sem conhecer um moinho de papel, um dos primeiros na Península Ibérica. O equipamento foi reabilitado pelo arquiteto Cisa Vieira e é um ex-libris da história da indústria leiriense. Neste espaço funcionou, então, em 1411, a primeira fábrica do país que fazia, então, folhas de papel tradicionais com trapos. Os trapos eram recolhidos de porta a porta pelas chamadas trapeiras que traziam, então, os fardos do trapo. Depois, neste espaço, com a ajuda das guilhotinas ou esfarrapando, o trapo era cortado em pedaços pequenos e colocado com água dentro de um engenho semelhante como este, o engenho de galgas. Esta pasta que é conseguida, então, no engenho, é retirada e colocada dentro de tinas. Nas tinas coloca-se mais água para misturar com o trapo. A forma, com rede e método artesanal, já utilizado no ano 105 pelos chineses, é mergulhada na tina. Faz-se a primeira escoagem da água e o trapo fica à superfície. Como que, por magia, surge a folha de trapo tradicional, que tem de ser seca no estendal durante três ou quatro dias. O processo termina com a passagem do papel pelas prensas para que fique mais liso e pronto a ser utilizado. Para o colorir, são utilizados ingredientes como o açafrão. Ainda sou do tempo que se aproveitavam os trapos e que se vendiam, as pessoas passavam e, enfim, não sabiam para que fins é que essas coisas eram. Hoje é que estou a ver. Gostei de tudo. É tudo muito bonito. Estava muito longe da minha cabeça encontrar uma coisa assim. Descobri, por exemplo, a pasta. Diziam-me tantas vezes do papel reciclado, de tudo, e eu não fazia ideia. Como é que era a reciclagem? O que é que era? Será assim? Será? Sabe? Não fazia ideia. Pessoas de todas as idades ficam espantadas com este moinho, que retrata ofícios tradicionais com séculos de existência. As visitas são guiadas e descritas ao promenor para chegar também ao público cego. Com as obras de requalificação, nem todas as barreiras arquitetónicas foram eliminadas, mas a vontade de bem receber é grande e criam-se estratégias para que todos desfrutem deste espaço histórico. Nós temos, então, apenas algumas escadas que podem ser impeditivas e que podem causar algum transtorno às pessoas de mobilidade reduzida. Mas nós procuramos sempre fazer um acompanhamento, ajudar a subir, inclusive a levar, a transportar as cadeiras de roda. No Diário de Bordo de Leiria, é obrigatório registrar a visita à Capela de Nossa Senhora da Encarnação, erguida no Monte de São Gabriel. Reza a lenda que a igreja foi construída porque, em 1558, uma mulher inválida terá sido levada para uma ermida lá existente e começou a andar. Um milagre que ainda hoje atrai muitos fiéis. Quando o sol se deita, a lua convida a percorrer as ruas que levam, sobretudo os mais novos, até ao terreiro. A zona antiga da cidade, hoje povoada de bares, muitos deles com rampas para que o divertimento seja garantido a todos. Os mais aventureiros podem rumar ao castelo e desfrutar de uma agenda cultural que inclui concertos com vista para a cidade dos poetas. O vento livre a voz O vento livre a voz O vento a voz que me envia É onde que vai, é onde que vem É onde que vai, é onde que vem O vento livre a voz 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 O vento livre a voz